Meu nome é Daniel Winchester, esse é meu irmão Sam, e nós matamos monstros. 19 de novembro, é o evento final de duas horas da série Supernatural. Foi uma viagem incrível. Nada mal, hein? A começar por uma retrospectiva de alguns dos momentos mais marcantes. Eu estou tão orgulhoso. Vou chorar o tempo todo hoje. E um episódio final que o deixará sem cor. Você tá pronto pra isso? Você faz qualquer coisa pra quem você tá do lado há muito tempo. É como se fosse realmente uma família. Ele e eu e todos aqui queremos dizer obrigado. Você lutou por nós. Você nos amou. É o bastante. É uma honra encontrar vocês do outro lado. Supernatural, final da série de duas horas, quinta-feira, 19 de novembro, na CW e o Warner Channel Brasil. Tchau. Tchau.